Gostem o tema antes. Antes que saquem os rios, que chorei quando te vi. Antes que fiquem vazios, desse mar que vem de ti. Antes que pousem as árvores, na alegria da chegada. Antes que morram os amos, as rosas para a madrugada. Antes que o dia desperte, antes que a terra me chame. Antes que se cada inerte, o amor de quem se ama. Eu quero, tu não sabe, e que a paixão estremece. Antes que tudo se acabe, antes que o fim comece por mim. Eu quero, tu não sabe, e que a paixão estremece. Antes que tudo se acabe, antes que o fim comece. Paulo até Paulo, Paulo até Paulo, exatamente. Antes que saquem os rios, que chorei quando te vi. Antes que fiquem vazios, desse mar que vem de ti. Antes que pousem as árvores, na alegria da chegada. Antes que morram os amos, as rosas pela madrugada. Antes que o dia desperte, antes, antes que a terra me chame. Antes que se cada inerte, o amor de quem se ama. Eu quero, tu não sabe, e que a paixão estremece. Antes que tudo se acabe, antes que o fim comece. Eu quero, tu não sabe, e que a paixão estremece. Antes que tudo se acabe, antes que o fim comece. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, tu não sabe, e que a paixão estremece. Antes que tudo se acabe, antes que o fim comece. Eu quero, tu não sabe, antes que tudo se acabe, antes que o fim comece. Eu quero, tu não sabe, antes que tudo se acabe, antes que o fim comece. Eu quero, tu não sabe, antes que o fim comece. Obrigada. 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 Obrigada.